MÚSICA 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 Fiscal demente Miguel, chega para cá Miguel, o Afonso. Proprietário do Rancho Letrou, dirceu, chega para cá. Nossos portereiros, Micola Cidriã, chegando para cá, o centro da pista também. Paraguai pode chegar aqui também. Paraguai pode chegar aqui também. E o anjo responde, Senhor, a mãe de Jesus Cristo vai para o ensino de festa no Piel. Aonde estão reunidos os bravos heróis para cumprir tua missão. Por isso neste momento a paz celestial. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Quem tem fé em Deus dá um grito aí bem alto. Você é o espelho que reflete de palmas para Deus aí. Não chore-se.